Hoje aqui no Minecraft algo diferente vai acontecer, sério, vocês sabem que a gente só pode dormir durante a noite Só que eu coloquei aqui um datapack e um mod que a gente vai poder dormir a qualquer horário do dia E é o seguinte, tudo que eu sonhar aqui no Minecraft eu vou ganhar, cara, é verdade Ó, eu vou deitar na caminha aqui no Minecraft, vou sonhar e eu já vou ganhar esses itens bem OPs Pra gente tentar pelo menos chegar no Nether, no The End, sei lá, algum desses objetivos Então ó, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora pro vídeo, beleza? Vamos fazer o seguinte, já vamos tentar pegar aqui ó, um pouquinho de madeira pelo menos, né Pegar um pouquinho de madeira e tal, pra gente tentar fazer uma caminha aqui Eu vi que ali ó, tem uma ovelha, cara, eu vi que tinha uma ovelha ali pra gente fazer a nossa cama, né Porque eu não vou roubar a cama dos villagers, né galera Seria muita maldade a gente pegar a cama deles aqui pra gente e aí dormir nela Coitados, eles vão ficar sem cama durante a noite e eu vou me dar bem e os villagers vão se dar mal Então a gente tem que fazer a nossa própria cama, sem roubar a caminha deles Bora ficar de boa aqui, tranquilo E vamos lá, galera Eu tenho uma estratégia pra gente conseguir uma cama de uma forma mais rápida Aqui tem duas ovelhas, então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer aqui ó, um machado Só que eu não vou derrotar as ovelhas, galera Eu vou derrotar o coitadinho do Golem, cara Coitado, o Golem de novo vai entrar aqui no machado, cara Eu não acredito, Sr. Golem Vem cá, Sr. Bobão Tomou! Ah, corre agora, corre, 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 corre Sobe aqui, beleza Subi Agora o Golem vai levar machadada Toma, só a gente dar aqui ó, umas 10 machadadas nele Que aí a gente consegue derrotar ele, tenho certeza, ó Boa, bora Mais uma Mais umas três ó Uma Duas E Três Que isso? Que Golem poderoso é esse? Por que que eu tô fazendo isso, galera? Porque eu vou pegar a lã das ovelhas, cara É muito mais fácil a gente pegar a lã delas, né Com a tesoura que a gente vai fazer aqui Com o ferro Do que se a gente for É... Derrotar as coitadinhas das ovelhas Então, já pega aqui a nossa tesoura Beleza? Bora cortar Piam! Tem aqui Três Uou! De primeira, cara Isso aqui foi mais fácil do que eu imaginava Pra gente deitar A gente tem que encontrar agora Um lugar aconchegante Um lugar tranquilo Então, vamos ver se alguma dessas casas aqui Estão vazias Olha ali Melhor Dentro daquela igrejinha ali É mais protegido E mais tranquilo pra gente dormir Então, bora lá Ó Vamos pegar aqui Entrar no segundo andar Eu quero dormir E quero ganhar Muitos itens OP Sei lá Se eu ganhar Aí um diamante Netherite Ou até mesmo Uma armadura Vamos nessa Dorme muito Iiii 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 Parece que eu consegui ganhar Diamante Netherite Tudo que eu pedi, cara E ainda muito bloco de ferro, galera Então, ó Primeiramente A gente já tem aqui Algo incrível, galera Temos aqui já, ó Uma bancada de ferraria Com a nossa bancada de ferraria A gente pode vir aqui Colocar nossa espada E Tadam Temos uma espada De Netherite Cara Isso aqui é realmente épico, galera Muito, muito épico, né Antes da gente conseguir pegar ali Outras É Outros itens Antes da gente dormir Pegar mais itens Sonhando com eles Eu vou tentar derrotar aqui Um porquinho Porque com essa espada A gente vai ter carne Frita na hora, cara A carne vai fritar na hora Porque Ela tem aspecto flamejante Olha isso Carninha De porquinho E Sai daí, porquinho Sai daí Você precisa sair daí De dentro da água E Plum Uou Quatro costeletas de porco Beleza Bora sair aqui E vamos nessa Cara, a gente conseguiu também aqui Algumas obsidian chorona Só que com ela não dá pra fazer nada Então eu só vou É Meio que arrumar um pouco aqui Essa casinha, né Vamos deixar aqui um pouco mais Protegido Vamos colocar Um, dois Três, quatro Vamos colocar essas aqui Pra todo mundo saber Que essa daqui É a minha casa Agora Agora eu moro aqui Dentro dessa casa da vila Eu não quero nem saber, hein Pronto Deixa eu ver Colocar mais uma ali Uma ali naquele canto E uma aqui na frente Cara, olha só A nossa casa Já tá ficando bonitona Bora subir E dormir mais uma vez E agora Eu quero ganhar Mais uma ferramenta Sei lá Uma espada Uma picareta Uma espada não Uma picareta Uma pá Um machado E também seria bom A gente conseguir obsidian Alguma coisa pra ir pra portais Tipo Do The End Do Nether Bora dormir Plum Nossa, a gente ganhou mais Netherite Cara Conseguimos mais Netherite Conseguimos ouro O que é muito bom Conseguimos também aqui Esse detrito De Netherite Que é bem importante E mais ferro Galera A gente tem mais ferro É exatamente isso que você viu Dá pra gente fazer aqui A nossa picaretona E colocar ali Transformar ela em Netherite Boa Temos uma picareta de Netherite E temos aqui Uma espada Bora tentar dar um cochilinho aqui E ver o que a gente consegue Por exemplo Agora eu gostaria de comida E também um pouco mais de minério Vamos ver Ah, ele me mandou aqui Minérios de ferro E me mandou uma espada diamante Não quero Quero mais coisa Dorme Só posso dormir durante a noite Tá, então não deu tempo ainda Da gente dormir, né Vamos continuar aqui Parece que agora A gente tem que esperar um pouquinho A noite chegar Pelo menos um pouquinho Ou melhor Olha só Esse villager já tá dormindo Ou seja Já está a noite Então se eu tentar dormir agora Pode ser que eu consiga Vamos ver, vamos ver Senhor villager Por favor Fala pra mim que eu vou conseguir Eu quero Ir tem zópez Que? Só posso dormir a noite Tá, consegui, consegui E agora galera A gente tem finalmente O que eu tinha pedido na outra Comida e ferramentas Olha, temos aqui uma botinha De Netherite Temos um peitoral E olha isso Estamos bem fortes já, hein Já estamos ficando fortes Beleza Beleza, beleza Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui Fazer um balde, galera Vamos fazer um baldezinho Aqui pra gente, ó Perfeito Fazer dois baldes, né Logo de uma vez Dois baldes aqui Vou levar também Vou levar também com a gente Isso aqui, ó Mas pra gente levar De uma forma melhor A gente consegue pegar Isso aqui Conseguimos fazer Isso aqui Temos um machadão Será que a gente consegue Mais Netherite? Por favor Sonho Eu quero mais Netherite E diamante Ah, ele me deu Fragmento de Netherite Tudo bem Tudo bem Temos aqui uma calça Também Bora Vamos dar uma volta Por aí Porque por enquanto Não dá pra gente dormir mais, né Já dormimos Demais aqui Dessa vez Então vamos utilizar Aqui o nosso balde Vamos pegar água Aqui Será que a gente consegue Encontrar em algum lugar Aqui? Lava, galera Sei lá, ali naquele deserto Alguma coisa do tipo Bora tentar encontrar Lava Pra gente já fazer um portal Para o Nether Pra gente já tentar Dar uma evoluída Porque é o tanto de ouro Que a gente tem Vai dar pra gente trocar Por muita coisa No Bastion Se a gente encontrar Um lugar de Bastion Que vai dar pra gente trocar Muito fácil Deixa eu ver Será que a gente tem Algum portal Algum portal não Alguma lava Só isso que eu precisava De lava E apenas isso Aí a gente já conseguia ir Para a próxima fase Das nossas vidas Aqui do Minecraft Deixa eu vir aqui pra frente Pode ser que tenha Aqui na frente Um negócio desse Que eu estou procurando Um poço de lava Deixa eu ver Pra cá Ah, cara Não tem poço de lava Aqui, não acredito Que ruim isso Tá, vem cá Vem cá E sério, galera Imagina Se você pudesse dormir No Minecraft Sonhar com algum item E conseguisse Qual item você iria pedir, cara? Comenta aqui pra mim Eu quero saber, beleza? Comenta muito aí E ó Vou aproveitar então Que a gente não tem nada E eu vou dar mais uma dormida lá, né galera? Pra gente aproveitar Que a gente tem esse poder De dormir e sonhar E conseguir itens E eu vou tentar Mais um pouco de item Qual item será que eu poderia Tentar pegar? Eu não faço ideia Ah, já sei Eu posso tentar Sei lá Obsidian, né? Obsidian Ou portal do dente Ou então olho do ender Até enderpeel Já ajudaria bastante Então Bora ali na nossa casinha Modificada, né? Que tá bonitona E vamos Dormir, cara Vamos dormir Vamos dormir Vem cá Entra aqui Perfeito Bora, bora, bora Vamos dormir Eu quero coisas boas Por favor Vamos jogar todos esses itens Aqui lá em cima Beleza Armadura Temos armadura Temos mais pedra Tá, vamos dormir mais uma vez Que a gente consegue ter Ah, não Não acredito Eu consegui apenas Botinha Tá, eu quero dormir mais Ah, cara Eu só consigo pegar itens Que eu já tenho Olha Peso pena Tem aqui mais botinha Vamos tentar dormir Só pode dormir na noite Não, eu quero dormir agora Boa Temos mais um peitoral E só isso A gente não tá ganhando mais nada, galera Parece que travou aqui os nossos ganhos Vamos tentar dormir de novo Espera, deixa os itens ali Dorme Temos bloco de ferro E temos também Ah, não Vamos dormir mais uma vez Espera Dorme, 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 dorme Levanta Cara, eu não consigo itens bons Tá, já sei, galera É o seguinte Agora Vocês precisam comentar aqui embaixo O nome dos youtubers Que vocês gostariam que eu trollasse Com esse mod aqui, cara Imagina Se eu trollar um youtuber Dormindo, conseguindo itens OP Do nada Eu vou lá e Derroto ele Sem que ele perceba nada Seria muito legal, né Ó A gente conseguiu vários itens OPs aqui Vocês podem ver, né Botinha Picareta Temos espadas Temos muitas coisas Temos aqui Armadura completa E ó Nossa armadura Tá completa A gente não leva nenhum dano aqui Praticamente Porque a gente tá meio forte Temos a nossa casona aqui, ó Dá até pra gente arrumar um pouco mais ela Quer ver, ó Vou colocar aqui um pouco de ferro na frente Perfeito Aqui desse jeito E ela vai ficar bonitona, cara Então Se você gostou desse vídeo aqui Não esquece, hein Você precisa deixar o seu like agora Se inscrever aqui no meu canal Ativar o sininho E compartilhar esse vídeo com seus amigos E também Vai comentar seu youtuber favorito aqui embaixo Pra que eu possa tá tentando trollar ele aqui Beleza? Então é isso Clica nos dois vídeos aqui no canto E Até o próximo vídeo É isso Falou! Tchau! Tchau! Tchau!